Alô moçada Alô moçada Alô moçada Hoje estamos por aqui cantando Amanhã cedo já vamos em frente Para atender um outro chamado Do nosso povo adorado que nos pedem novamente Se alguém quiser a nossa presença em qualquer querência Mesmo sendo urgente Logo em seguida um aviso nos mandem que os batutas do Rio Grande estarão presentes É o Xará e Timbaúva sim Os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a sanfona do Hélio Jardim Alegrando o povo dos barcos do sul É o Xará e Timbaúva sim Os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a sanfona do Hélio Jardim Alegrando o povo dos barcos do sul Alegrando o povo dos barcos do Rio Grande 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 do Rio É o Xará e Timbaúva, sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a sanfona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos pagos do sul É o Xará e Timbaúva, sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Com a sanfona do Hélio Jardim, alegrando o povo dos pagos do sul É o Xará e Timbaúva, sim, os batutas do Rio Grande deste céu azul Papagaio é coisa séria, não dá nem pra se brincar Só aprende o que não presta nem precisa de ensinar Papagaio foi à escola, aprenderam a descer E já no primeiro dia nem deu muito o que fazer Já tira o cano de porta, quando o diabo mete o pé Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Cala o bico, papagaio, que na sala tem visita Família da sociedade, moça, donzela e bonita Papagaio hoje eu quero nesta casa educação Pois tá aí o pai da moça, a quem vou pedir a mão Atira o cano de porta, quando o diabo mete o pé Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Eu não quero que hoje digas desses teus descabimentos Tomara Deus que eu consiga contratar meu casamento Deus de livre, papagaio, se estragares meu noivado Pois em toda vizinhança, tem gente de todo lado Tá aqui o cano de porta, quando o diabo mete o pé Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Será o fim da picada, se vieres com as meiras Estará o juiz e o padre, muita velha lambanceira Todo cuidado é pouco, onde tem moça solteira Tendo em casa um papagaio, que nao é flor que se encheça Aqui o cano de porta, quando o diabo mete o pé Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Papagaio sem lorota é como um homem sem mulher Eu rolei por este mundo, qual uma folha ao vento Sempre no firme intento de encontrar o meu lugar Fui degrau pra muita gente, pisei em muito espinho Cruzei por negros caminhos pra enfim me realizar Hoje que estou realizado, voltei rever a querência Juliado pela ausência, vim na saudade da ti Mas ao ver minha mãezinha, não pude conter o pranto Vi nos seus cabelos brancos o quanto sofreu por mim Minha santa mãe querida, teu abraço aconchegante Faz com que nesse instante eu soluce de emoção Perdoa este teu filho, minha mãezinha querida Se te fiz sofrer na vida chorando, peço perdão Quero chorar em teu seio como um filho mimado Nem que eu molhe um bocado o teu avental de brim Mas deixe que eu desabafe as mágoas e os desenganos E o pranto que tantos anos sufoquei dentro de mim Que tu, meu pai adorado, me abrace com vontade Pois na tua dignidade eu moldei o meu viver Segue fiel teus conselhos, hoje de cabeça erguida Digo que a maré da vida assim consegue vencer Por você, meu pai e mãe, sempre na vida lutei E a vitória que alcancei a vocês vou dedicar Les dando todo conforto, tranquilidade e guarida Pois até o fim da vida prometo lhes amparar E a vitória que alcancei a vocês vou dedicar Estes teus lindos cabelos, teu rostinho tão amado Deixaram louco de amor, meu coração desprezado Estes teus lindos cabelos, teu rostinho tão amado Deixaram louco de amor, meu coração desprezado Adeus amor, adeus querida Vou-me embora soluçando pela nossa despedida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Eu quero na despedida O calor da tua mão Pra guardar tua lembrança Na alma e no coração Eu quero na despedida Eu quero na despedida O calor da tua mão Pra guardar tua lembrança Na alma e no coração Adeus amor, adeus querida Vou embora soluçando pela nossa despedida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Se eu nunca mais te ver, tu podes ter a certeza Me manda um buquê de flores que eu vou morrer de tristeza Se eu nunca mais te ver, tu podes ter a certeza Me manda um buquê de flores que eu vou morrer de tristeza Adeus amor, adeus querida Vou embora soluçando pela nossa despedida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Talvez um dia eu te encontre nos caminhos desta vida Não é preciso ter nascido no Rio Grande Para ser papo e honrar a tradição Só é preciso conhecer bem esta terra Desde pequeno ser criado no rincão Precisa ter a liberdade de gaúcho Usar bombaixa, boa bota e cinturão E no pescoço um lindo lenço colorado E ser bem macho em hora de precisão É tudo isso que precisa minha gente Para ser somente gaúcho de coração Quem percorreu todo o Rio Grande como eu Falou a verdade nos versos desta canção Por conhecer a fundo a lida de campo Já tomei potro, lacei boico e bompeão E muitas vezes nos rodeios onde eu pago Montei em pelo no lombo de um redomão E neste chote eu recordo com saudade Lá da fazenda em dias de marcação É tudo isso que precisa minha gente Para ser somente gaúcho de coração Sou aplaudido nos lugares onde eu canto Bem recebido nos fandangos de galpão E quando eu canto este meu chote largado Faço afionada levantar coelha no chão E quando eu vejo que me agrada alguma preta Eu faço tudo pra deixar boa intenção E por eu ser um cantador bem divertido Muita gaúcha de mim tem recordação É tudo isso que precisa minha gente Para ser somente gaúcho de coração Eu sou um índio nascido noutra querência Que o destino me cambiou pra outro ricão Eu fui nascido lá em Santa Catarina Terra querida, cidade de tubarão Era criança quando eu parti pro revê E minha gente só ficou recordação Fiz como fez o saudoso Pedro Raimundo Foi o primeiro a divulgar a tradição E é por isso que eu digo minha gente Que sou somente gaúcho de coração Que sou somente gaúcho de coração Não fique com vergonha de chegar perto de mim Eu quero te abraçar e te beijar assim Depois adormecer no calor dos braços teus Sonhar com três pessoas, eu e tu e Deus Depois adormecer no calor dos braços teus Sonhar com três pessoas, eu e tu e Deus Vamos fazer aquilo Menina Você já sabe o que é Morena Vamos lá na capela dizer o sim para o padre José Vamos fazer aquilo Menina Você já sabe o que é Morena Vamos lá na capela dizer o sim para o padre José Na hora em que eu te beijar assim Na hora em que eu te beijo, nem esqueço de tudo Me sinto meio cego, me sinto meio cego, meio surdo, meio mudo Esqueço os meus problemas quando estou nos braços teus Só penso em três pessoas, eu e tu e tu e teus Já sabe o que é, morena, vamos lá na capela dizer o sim para o padre José. Vamos fazer aquilo, menina, você já sabe o que é, morena, vamos lá na capela dizer o sim para o padre José. Vamos fazer aquilo, menina, você já sabe o que é, morena, vamos lá na capela dizer o sim para o padre José. Vamos fazer aquilo, menina, você já sabe o que é, morena, vamos lá na capela dizer o sim para o padre José. Me dão licença que eu quero falar, qual é a terra da minha saudade, eu fui nascido na costa da serra, no interior bem longe da vaidade. Levavam medo da égua tostada, para tratar uma outra carreira, nos pediam luz ou sessenta por nada. E o cheirozinho, dono da potranca, puxava a guaiaca cheia de dinheiro, e apostava com todos aqueles que fossem a favor do outro parelheio. Ainda me lembro da casinha branca. A morena mais bonita, neste baile eu conheci. Nos lugares que já tive, outra embala ainda não vi, se é que a beleza mata, sei que vou morrer por ti. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. Esta vida de solteiro sempre foi do meu agrado, até hoje não casei, pra não viver amarrado. Mas o olhar desta prenda me deixou apaixonado. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. Sempre fui namorador, nunca ligava pra nada, mas quando vi esta prenda minha vida foi mudada. Ela será para sempre, minha eterna namorada. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. É bom que dói, é bom que dói, o amor dessa morena. Com o poder da milonga, muita gente me aplaudiu, sem saber a grande mágoa deste meu peito vazio. Pois naquele último encontro, meu amor se despediu. Milonga do coração, porque foi que ela partiu. Cantiga de minha terra, milonga de contrabando, Com o coração de luto, teu nome vivo chamando. A milonga da saudade, aos poucos vai me matando. Ô gaúcho hospitaleiro, prefere sofrer cantando. A história dos passarinhos, que eu escutava enguri, Nas mágoas de um trovador, foi que é cantar aprendi. Hoje abraçando o Brasil, os versos que escrevi, É a mensagem de saudade que estou cantando pra ti. Morava com minha amada, na terra dos canaviais, Foi milonga das milongas e caminhos desiguais. A milonga da fronteira, não quero ouvir nunca mais, Porque este giro campeiro no peito guarda sinais. Nilonga da fronteira, surprinando. Milonga da and Tourista todo mundo, Milonga da minha milonga, velha milonga querida. Solretalhos de saudade, juntei na escola da vida. Cantiga de milongueiro, cantei pra aquela vida. Que deixou a aliança de luto como eterna despedida Que deixou a aliança de luto como eterna despedida Que deixou a aliança